Olha o Visu, não liga pro Cash Jordan Azul, combina com a Q7 Tô de Juju, beat fala I love you Hoje o Zoom é já batido Não quer, não quer, não quer Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão aí galera Fazemos geral, vamos lá Não, não, bebe não que você vai ficar É condom Contagiante É isso, vamos puxar a vibe primeiro, o menor Vai, vai, vibe primeiro, hein Vai Se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura Grita hip, hip, hip Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Ae, ae, suave, 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 suave O clima não tá bom, esse é o H-E-H-M tomou no cu Depois que eu te bater, separa no H-M-U Cê tá ligado, né parceiro, que você se fodeu E hoje a cita que mô... Matou e cê provadaceu, foda Você fala disso, só que mano A sua rima é muito fraco Te provo, meu mano, que eu sou sensei Você na matriz falou, sua emice Hum, hum, te matei, isso eu sei Nossa, rouba a briga, você tá ligado Mas mano, cê não tá na pista Mas tá suave, mano, que se foda a milícia Se está ali, te matou Hum, nossa, que delícia Pode ir pá Só que eu chego rimando agora Te mostro que você vai ficar no desespero Ela me matou Hum, que delícia Desculpa, amiga Faltou o Tom Perro Mas tá suave, meu mano, nessa fita cê parou Depois que eu te matar, eu vou tomar Dom Pierro De volta de volta, essa fita fodeu Porque eu chego fazendo freestyle e cê perdeu Pode ir pá Só que você é fraca Te mostro que agora Você vai ficar é sozinha Enquanto você vai tomar Isso que cê falou, não entendi Eu vou ali com a Merson Rose E tomar um cantinho Eu vou ficar sozinha Mas tá suave, meu mano Que essa é minha levada Eu aprendi na vida Que tem que ter amor próprio Que se foda Então sozinha Eu tô bem acompanhada Bem acompanhada Te mostro Agora você tá ligado Mano, tá mormônio Cê quer falar Arranca o seu neurônio Porque meu mano Sabe, você é O seu próprio demônio É isso rapaz Lembrando que trepe Tem que dar uma diminuída Nas rimas Porque senão Nós ficamos até amanhã Aê família Por ordem de rima Certo Quem gostou das rimas Da cista ali Faz muito barulho Barulhos, barulhos Pro H&M Claramente Cista ali Na pegada Manda aí Um a zero Certo Cista ali Nada está perdido Aê, aquela fita lá Hein, parça Quem tiver com a mão pra cima Já sabe como vai estar Ano que vem Bonado Milionário Tá ligado Ano passado Você falou isso É Aê, aê E eu perdi O meu cachorro E a China abriu Um restaurante O que vocês querem ver Chegue Eu perdi O meu cachorro E a China abriu Um restaurante O que vocês querem ver Cê Yeah Mano Chego pesado Sabe que eu te mando lá pra Roma Mano, você fala até de cachorro Na batalha você pega um corona Te mostro que agora Meu parceiro Eu chego rimando Minha rima que veja Te mato porque você é fraca E na batalha, meu mano Você não é cerveja Cê tá ligado, né mano Nessa fita pode passar Você falou que eu pego corona Na verdade eu vim de muita pro busão Então certeza que eu pego carona Nessa fita na improvisação Você bebe corona Eu pego carona Você fica de cara E faz carão E aí Coronaviaris Passa o carão Só que eu te mato Rima comigo Cê sabe na improvisação Você falar de carão A gente pula com a traca Porque tá carão E mano, agora eu vou te deixar no chão Já tá carão Só que um dia eu fico rico E na praia só é camarão Nessa fita vai além O trap tá rendendo Eu pago a passagem com a nota de 100 Cê tá ligado, né Tru? Na verdade eu não pago Porque não tem troco Você tá ligado, né meu mano Nessa fita pode Pra que é pipoca Pode chegar pesado, mano Eu te mostro que é sem piedade Nós tá de 100 E é sem troco Porque meu mano Ninguém pensa a... Rimando Agora cê sabe que eu chego rimando Agora que é essa verdade Mano, não tem troco Porque nós tá muito mais alto Do que essa sociedade Pode não ter troco Você tá ligado Que eu sou pra vela Já Não tem troco E nós vem Troque ideia Mano, pode ir pra aqui Essa aqui é a parada Cê se fuder, meu parceiro Tenta que vem É isso mesmo Tenta que vem Tenta que vem Tenta que vem Onde é de rima, certo? Quem gostou das rimas do H&M Faz muito barulho Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Cistali É isso, dois braços